Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Vou falar um pouquinho sobre as armas que vieram agora com a atualização de Duviri Todas elas, como você consegue essas armas novas? Bom, primeiro, essa arma aqui, Sol e Lua, assim que você começar a jornada de Duviri, você vai conseguir, pra você aí, gratis, tá? É só fazer a jornalinha no finalzinho, você já ganha essa arma aqui, tá? Só que além dessa arma, tem outras armas também, tem essa aqui também, ó, que eu tô construindo, falta uma parte ainda E vou mostrar, explicar pra vocês a experiência, como tá sendo difícil ou não de formar ela, tá? Chama cinta, cinta, tá? Essa arma aqui, gente, falta apenas aqui pra mim o punho, beleza? Pode ver que eu tenho três diagramas aqui do membro inferior, dois desse, um desse, e peguei três diagramas dela, tá? Mas ainda não peguei esse punho aqui, tá? Então vou mostrar como você adquire essa parte aqui dessa arma também Bom, feito isso, o que acontece? Primeira coisa que você tem que fazer é liberar a jornada, tá? Então, pra você aí, meu amigo, a jornada de Duviri, tá? Você pode vir aqui na sua maquininha, vou mostrar pra você aqui, ó Então, não tem preocupação de level, tá? Então você pode ser mais se aí que for, tá? Então aqui, ó, paradoxo de Duviri, tá? Você conclui ela, finalizou essa jornada, você ganha aquela arma lá, a Sol e a Lua, beleza? O que vai fazer depois? Depois disso, tá, gente? Deixa eu dar um start aqui pra vocês, ó Deixa eu fazer... Vou até entrar aqui direto aqui Você pode ir pelos aposentos ou por aqui Vou choquinar a experiência Duviri direto, jogar solo Então o que acontece? No final dessa missão aqui, você vai ter um boss Eu vou deixar o finalzinho do vídeo aqui pra você matar esse boss Você vai fazer o quê? Você vai ganhar patas de... garras de pato, tá? Se você fizer no aço, vem 15 Se você fizer no normalzinho, vem 10 O que acontece? Você tem que matar esse boss 21 vezes Pra conseguir pegar todas as armas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Então o que a gente tem aqui, ó Nessa parte aqui, ó Bem aqui atrás, ó Assim que dá escolha Se você estiver começando o jogo agora, tá? Você vai ter duas opções apenas, tá? Como o meu sindicato tá todo maximizado Você vai ter aqui 5 opções Tá vendo aqui, ó Eu tenho aqui, ó Eu tenho um necro Eu tenho um eldrim Uma ivara Temos um limbo E temos uma cora, tá? O que acontece? Uma diquinha pra vocês que estão assistindo também o vídeo agora Tenta upar esse oportunismo Pro máximo que se puder, certo? Ele vai te dar mais opções De warframes ali, tá? E mais armas E também Você vai poder jogar com o stalker aqui também Isso é interessante, tá? Vai upando um em um em um, tá? Mas dá preferência pra upar isso aqui Ele pede o quê? Intríssecos, tá? Então você precisa fazer o quê? Porque nas missões você vai estar farmando isso Não é tão difícil Mas, tá? Você vai conseguir pegar aí solo Uns duzentos e pouco Deixa eu pegar agora nossas... Aqui, ó Agora eu vou falar sobre essas armas aqui Então a gente tem o quê? Opa, galera Aqui, ó Então a gente tem o sol e a lua, né? Que é essa arma que tá na minha mão aqui Beleza? Eu ganhei dela Que é essa arma aqui Certo? Que não tem mais aqui, ó E aí a gente tem essas armas aqui, ó Tá? Tem cian Azoteine Acho que é isso que se fala Edum Temos aqui também essa Sampotes Sampotes, tá? Então temos aqui Uma, duas, três, quatro, cinco armas, tá? Então a gente tem a cinta Que é o arco A sol e a lua, certo? Tem duas, três, quatro, cinco, seis armas Como você vai comprar? Ó Vou vir aqui, ó Vou apertar aqui Tá vendo aqui? Tem pro platina Não compra pro platina Não precisa, tá, gente? Garra de patos Aqui, ó Vou comprar, ó Pode perceber que tem o quê? Aqui, ó Tem o diagrama e tem essa parte também, tá? O que acontece? Eu não fiz isso aqui ainda Mas provavelmente você vai poder usar essa arma No seu personagem normal E aqui nosso seguidor Nosso peregrino também, tá? Vou comprar aqui, ó Pode perceber que eu tenho quatrocentas Garra de patos O que acontece? Como eu não fiz nenhuma vez um aço Eu já fiz quarenta vezes eu matei o boss final Tá? Então cada vez que eu faço eu ganho dez Então pra eu pegar todas as armas eu preciso de duzentos e dez Pra você perceber o seguinte, ó Aqui custa cinquenta, ó Cinquenta Garra de patos Tá vendo? Tem um símbolozinho lá embaixo Tem um símbolozinho lá no cantinho, ó Cinquenta Tá vendo aqui, ó Cinquenta, né? Cinquenta Cinquenta E aqui ele pede sessenta, tá? Então vou começar comprando por essa daqui primeiro Vamos lá Cinquenta garra de patos E eu vou comprar Certo? Eu comprei Ó Já não tava aqui, ó Tá vendo? E aqui veio o que, ó Aqui tem o sol e lua Certo? Vamos comprar essa aqui também, ó Vamos comprar por garra de patos Comprar Beleza? Vamos comprar essa aqui também Vamos comprar essa aqui outra Tá? Tô comprando aqui, ó Beleza? Ó E vamos aqui, ó De novo, esse aqui também Comprar aqui, ó Por sessenta Show? O que que é legal que eu percebi, ó Que é a primeira vez que eu tô fazendo aqui já Principalmente ao vivo, ó Então eu posso aqui, ó Quando eu entrar na missão Eu posso vir aqui, ó E selecionar, ó Posso vir com essa arma aqui, ó Beleza? Aqui isso com relação ao nosso próprio, né, ó O nosso peregrino aqui, tá? Então já tá a escolha aqui Agora o que eu vou fazer Eu vou construir essas armas Agora eu vou lá no meu No meu próprio Na minha própria nave E vamos ver pra construir ela o que eu ia pedir Certo? Então eu já posso jogar com as armas Com o meu peregrino Agora eu vou apertar a ESC aqui A gente vai lá pra nossa nave ali E vamos tentar Vamos abrir tal E vamos ver quais são os recursos que vai cobrar Né, pra construir isso E aí eu vou apertar aqui no finalzinho do vídeo Vou dar umas dicas pra vocês E a gente vai entrar aqui, ó Né? A gente vai mostrar aqui Como a gente tá conseguindo Essas moedinhas também aqui E umas coisinhas aqui Pra fazer um bônus pra vocês Vai ficar essa missão Mas não tem importância, tá, gente? Peraí que tem alguns bugzinhos Em dúvida Mas eles estão arrumando, né? Ó Se eu vim aqui, ó No meu codex E colocar o universo aqui, ó Eu devia ter marcado o nome dessas armas, né? Ó, e vamos ver aqui em armas, certo? O que eu já maximizei Tá? Vai ter esse símbolo O que não tem esse símbolo Tá? Tá sem maximizar Tá vendo aqui, ó Então temos aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, certo? Comprei quatro lá A cinta eu preciso Achar aquela última parte Tá? Então tem azul Teni, edum E são tudo Tudo milizinho, né? Vamos lá Vamos ver o que ela pedia ali Se eu escrever certo Se eu escrever dúvida Vai aparecer? Vamos ver aqui, ó Não sei, né? Vamos descobrir agora Vou ver aqui, ó Vou escrever dúvida Deixa eu ver se aparece Du-vi-ri Não aparece Então eu sei que elas são todas miliz E vamos colocar aqui por Tipo, não Ó Essa daqui Pra construir Vamos ver Azoteine, certo? Vamos lá Vamos por etapas Ela pede essa presa de mandíbula Você vai ter que fazer pescaria, tá gente? Pescaria Esse aqui A luz quente e absurdo Vamos brilhar no mesmo lugar E os frios Tá, esse aqui Esse aqui É tudo em dúvida, tá gente? Esse aqui Tô tentando lembrar São aquelas frutinhas Que você atira nas frutinhas e pega Esse aqui Ah, é esse aqui, gente Puxa Eu só tenho 30 Esse aqui é o seguinte Durante Durante a missão Lembra aquela missãozinha Dentro de dúvida, né? Vai ter aquela parte Que você vai fazer Aquelas missõezinhas Com Warframe mesmo, né? Só que lá dentro Vai cair essa medula Isso aqui vai em duas Três só Rapaz Vamos construir isso aqui, né? Vamos construir isso aqui Vamos ver pra próxima aqui Vai faltar recurso, hein? Vai faltar recurso Vamos ver aqui Qual que é a nossa Outras armas aqui Edum Olha lá Caramba Todas elas vão pedir essa medula, hein? Eita, Edum também É, vou ter que farmar Mais coisinha lá ainda Tá? Deixa eu ver aqui Olha a outra Vai faltar parte Quer ver? São quatro, né? É Tem bastante coisa aqui, né? No jogo, né? Vai faltar mais parte aqui Pra certeza Meu amigozinho Tem que farmar lá mais, hein? Eu já tinha que farmar Porque faltou parte de uma arma ainda, né? Essa aqui, ó Falta ainda Essa medula Rapaz, eu não sei se eu compro Um bônus de recurso Ah, um detalhe, gente Eu fiz 100 bônus de recurso Certo? Eu já fiz ali Aquela missão Já fiz 40 vezes, hein? É Eu acho que não sei se bônus Ó, tá vendo? Não tô com bônus, tá? Esse aqui, ó Bônus de dobro de recurso Tô sem ela, tá? Então vou ter que precisar Para farmar mais isso aqui O resto tá de boa, tá vendo? Ih, vou ter que farmar mais Não tem jeito, não Beleza? Vamos ver se vai dar Se vai dar É Vou ter que precisar mais mesmo Tá? Então aqui, ó Na construção, né? Eu já tenho já Opa, deixa eu pôr Forminha tá pronta Né? Dá muita forminha Vou precisar aqui Deixa eu construir aqui, ó Tem que fazer essa arminha aqui, hein? Aí, ó Seguinte Aonde você dropa essas partes Que é a principal Vamos dar uma olhadinha ali Deixa eu voltar pra Duvere E eu vou fazer aqui, ó Vamos lá pra Duvere Direto Vamos fazer a missãozinha aqui Vamos fazer só uma Gameplay rapidinha Só pra te mostrar aqui Aonde você vai pegar essa parte Que isso aí vai ser Se o bônus influenciar Né? Porque eu só consegui pegar por missão Dois, três só Por cinco Por missão assim, né? Por cada fase que vai entrar Vou fazer rapidinho aqui Pra vocês acompanharem aqui Então vocês entenderam, né? Quais são as partes Ah, e vou falar também sobre Como conseguir a parte da Da nossa Deixa eu pegar Deixa eu tirar essa arma aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar com Vamos entrar com o Necros Tá? Porque com o Necros Eu posso fazer alguma coisa Vou pegar o F aqui Sobrevivência com Deixa eu ver se eu tenho Outra missão Sobrevivência São as Builds, né? Farm Se eu tenho alguma coisa Não Acho que eu posso ser de farm Vou fazer isso aqui Vou escolher aqui as armas Eita, meu amigo Sério? Nem que tá com esses Eita Olha, tem esse arco Esse arco Não joguei com esse arco, hein? Vamos ver A cinta, né? Que é esse arco Que tá disponível Tá vendo? Nem sei como sou Esse arco, tá, gente? Vamos pegar aqui Olha Aí temos o quê? A Zone A Zone 8, né? A Zone 8 aqui A espada secundária A minha meleezinha E a secundária Eu vou pegar bem assim Isso aqui, ó Certo? Só essa do peregrino Que eu vou trocar E vou usar essa aqui, ó Que parece uma katana Tá vendo, ó? Deixa eu apertar o 5 aqui Beleza? E vamos trocar Show? Ó Vamos lá fazer a missãozinha aqui Vai ficar um pouquinho Longo o vídeo, gente Mas fica aqui Pra você não entender O que eu vou fazer aqui, ó Vai ficar até um macetezinho, hein? Vai ficar um bônus Se você ficar aqui Até o final do vídeo Vai ficar um bônus, ó Comecei a missãozinha aqui Deixa eu apertar Uma coisa no mapa Pra vocês verem aqui Vou apertar o M É, tá? Não tem o que eu quero aqui O que eu vou fazer aqui? Deixa eu fazer direto Ou vou fazer O seguinte Deixa eu procurar Algumas coisas mais rápidas Vou apertar o cavalinho aqui Deixa eu achar aqui Só uns baús aqui, ó Pra dar uma upadinha rápida Pra vocês verem aqui, ó Vou pra cidade Porque a cidade Sempre tem umas coisinhas Mais simples Aí vocês vêem Como que eu faço Pra upar aqui Um pouco mais rápido As coisas aqui, tá? Vou ver aqui, ó Rebanho Rebanho Deixa eu apertar o aiming aqui Porque a gente vai falar Sobre a síntese Deixa eu apertar o aiming aqui Vou dar um teleporte aqui embaixo, ó No palácio do rei Tá vendo aqui, ó? Deixa eu achar uma corujinha Pra mostrar pra vocês O que vocês tem que fazer aqui, ó Vou ficar aqui, ó Vou apertar um aqui Deixa eu ver E dar um ícone com o cavalo Ó, o que é importante, gente, ó É você fazer isso aqui, ó Como eu vou fazer, ó Tô com o cavalo Vai formando isso aqui, tá? Deixa eu apertar um tiro aqui Deixa eu ver se é esse aqui Qual é o recurso que a gente vai ter Esse aqui Deixa eu apertar o P aqui Ó, também não, ó Esse recurso vai ter que pegar bastante, tá? Deixa eu... E o interessante É você ir com o cavalinho aqui Porque é o seguinte O cavalo Ele vai Tá mostrando No mini mapa ali, ó Algumas coisas que tem disponível, tá? Deixa eu ver se temos aqui Ó, tem ali Tendo na mesinha Deixa eu matar esses bichos aqui Vou pegar o quatro aqui, ó Ó, essa arminha é boa Essa arminha aqui Tá vendo, ó Peguei já mais... Deixa eu tocar uma musiquinha rapidinho aqui Pra tocar uma musiquinha, gente Ó, vou no normal mesmo Eu tô com o dedo no um, dois, três, certo? E esse... Ó, tô no um, dois, três Essa mão E essa mão aqui Eu tô nas setinhas Beleza? Ó Aqui é só apertar o botão, ó Um, um Dois, três Um Um Tá vendo, ó Aí vai ter uns símbolos ali, ó Como se eu aparecer aqui Ó, agora Apertei... Opa, apertei... Aqui eu tô apertando a seta, tá? Segurando a seta, ó O que acontece? Vai ter um símbolos aqui, ó Que vai ter... Ó, o um Não tem nem nada O um Tá vendo ali, ó O que aconteceu aqui? Quando desceu as setinhas Desceu as bolinhas Um, dois, três Pode perceber que um deles Tinha uma setinha pra baixo Uma setinha pro lado, entendeu? Então você tem que usar A tecla do seu... O teclado aqui A setinha do teclado Se tá o um Com a setinha pra baixo Você aperta A setinha pra baixo Do seu teclado Segura E você vai apertando Um, dois, três, entendeu? Um, dois, três Um, dois, três Se aparecer um um Sem nada Você tira a sua setinha Mas olha se a setinha Tá pra esquerda, pra direita Pra cima e pra baixo Na verdade É só pra baixo, né? É só Pra esquerda, direita E pra baixo Tem, beleza? Isso aqui, ó Pode perceber que eu já tô Com três, tá vendo? Deixa eu mudar aqui Isso aqui é legal Que é fogo Tá vendo? Essa é da fogo Vou montar uma buildzinha De fogo aqui, ó Críticos também, ó Tá, acertos críticos Que causarão dano glacial Você já tem um fogo glacial na build Que vai sermos aqui Aqui, ó Mais glacial Show? Vou apertar o outro de novo Vou fazer uma visãozinha rápida Só pra poder E ver se eu acho a corujinha Pra mostrar pra vocês aqui Com uma farmacinta também, tá? Deixa eu ver aqui Geralmente nesse mapa aqui Ele tem uns cantinhos Depois que você acostumar A voar assim, ó De lado Você vai conseguir Observar bastante o mapa, tá? Eu vou fazer pra vocês aí Uma gameplay De toda maneira que eu jogo Assim, sabe assim? Mas vai ficar longo o vídeo, gente Vai ficar quase umas duas horas Mas quais são os macetezinhos Que eu faço, entendeu? Ali eu fui lá Não tem uma corujinha aqui E como que eu localizo Essas corujinhas Corujinha que eu falo É uns puzzle Tá, aqui não tem Como eu já tô bem upado Deixa eu apertar o M aqui Eu vou dar um pulinho aqui Agora aqui, ó Nessa aqui Repouso do Titã Deixa eu dar uma olhadinha Isso aqui tem Não, filha Eu não quero falar com você agora não Eu quero achar sua corujinha Aqui não tem coruja aqui não Bom, deixa eu fazer a missãozinha rapidinho lá E eu acho que eu tô com bastante Bastante coisinha aqui Vamos lá Acho que ele tem Não, não é É bom quando a gente tá com o que aqui, ó Deixa eu ver aqui Nada Vou apertar o 1 de novo Dois toques do Shift Deixa eu ver aqui Eu tô indo nos lugares que eu sempre Vira e mexe tem as corujinhas, entendeu? Isso aqui não tem não E vem essa parte Vamos lá pra fazer a missãozinha aqui primeiro Tá, tô com azar, hein? Não veio uma corujinha aqui Corujinha que eu falo é que é aqueles puzzles Que tem a coruja Deixa eu dar uma subidinha aqui Acho que não tem nada ali Vamos fazer a missãozinha aqui, ó É do rebanho, né? Vamos pegar aqui e pôr umas galinhas pra isso ali Procura farmar no mapa, né, gente, ó Esse recurso precisa bastante isso aqui, tá? Pra você tá colocando lá Ó lá, ó lá Vão lá, vão lá Não precisa atirar não, mas Eu fico dando tiro nesse bichinho, né? Vão lá Junta 6, né? Vão lá Porque aí eu vou mostrar pra vocês depois Qual a missão que você tem que farmar Que fez todo esse processo aqui, ó Vamos ver aqui Ó Eu acho que eu já vi uma Uma corujinha ali Esse aqui também Tem que se pegar assim Acho que são 3 que ele pede, né? Pena que aqui o jogo ainda tem uns Uns bugzinhos, gente Bugzinhos assim, né? Tá sendo bem, bem, né? Ó Vão lá É só um 3 que ele pede Pegar mais esse aqui, ó Porque eu quero ativar a Crypta E vou mostrar o que vocês vão ter que farmar na Crypta, tá? Vocês acham que são 3 desse Vão lá Beleza Certo? Deixa eu ver se vai ativar a Crypta ali, ó Deixa eu ver se tem aqui uma Ó, ó Seguinte Aqui que ele vai formar aquela parte Que a gente precisa de bastante recurso, hein? Eu não sei se o bônus, né? Depois eu vou comprar um bônus de 2, 3 dias Tá? Pra fazer o que aqui, ó Aqui dentro que a gente vai formar aquela medula Que precisa fazer as armas, tá? Deixa eu tocar mais uma musiquinha aqui, rapidinho, tá? Vão lá De novo, ó Vão lá Por enquanto, tá vendo a setinha, ó? Não tem nenhuma setinha, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Tá de boa aqui, ó Tá vendo, ó? Ah, só isso Ó, agora o setinha, ó Setinha pra baixo, ó Segurei a setinha pra baixo Segurei de novo, tá vendo, ó Pro lado Ó Entendeu? Tá vendo que esse 1 aqui, ó E o 2 tá vindo com a setinha pra baixo Tá vendo, ó Eu tô pressionando a setinha, tá vendo, ó Agora pra cá E pra cá Entendeu? Pressiona, aperte e segura A setinha, entendeu? Se você vê uma setinha direcionada Só isso Ó, aí pronto, ó Tá? Agora a gente vai fazer o que? Deixa eu seguir lá Aqui que a gente vai formar a medula Que eu preciso formar bastante Hum, hum, tá? Dá pra fazer sozinho de boa, tá, gente? E eu quero ver se esse arco funciona Esse arco, hein? Pô, esse arco vai ser forte Olha, ele tem mesmo Ele parece uma Nataru, ó Nataru, ó Interessante esse arco, hein? Ó, beleza Tô aqui Vamos ver a missão de defesa Que vai ser aqui, ó Esse arco está destinado a ser destruído Por forças hostiles Intervene e muda a sua missão Ah, isso aqui, ó Achei um Quando determina a missão Ó, é isso aqui, gente, tá? Só vai enviar nesse mapa Tá vendo, ó Tá, isso aqui, ó É isso que tem que pegar Medula única Esse tem que formar, beleza? E aí você vai ter que fazer Essa missãozinha aqui Gente, pra o vídeo não ficar longo Tá, eu vou finalizar aqui E vou trazer depois Um outro vídeo sobre Só sobre a cinta Pode ser? Tá Vamos ficar fazendo essa missãozinha aqui Tá, então você faz isso aqui Nesse mapa aqui, ó Você vai procurando Essa medula aí Pra você construir A outra parte das armas ali Beleza? Deixa eu chegar aqui no vídeo Ah, você ficou até aqui, né? Eu queria aproveitar também Te convidar pra assistir Nossas lives Eu só vou pegar aqui O link pra você Tá? A partir Das 18 horas Na Twitch Tá? De segunda a sexta Eu tô fazendo live aqui na Twitch E aproveitando essa semana aqui Tem bastante drop, gente Tá? Então até dia 10 Tem drop de recurso Ó, peguei outra medula aqui Tá vendo? Aqui, ó Ó, medula Tá vendo? Vou ter que farmar Agora Põe aqui no comentário Se o drop de recurso Eu acho que deve funcionar, hein? Oxe Deve funcionar aqui Provavelmente Vou botar aqui Nosso necro Beleza? Mas não é pra finalizar Essa horda aqui Maravilha As peste Pô, Saminha Vai ser pô, Saminha Viu? Esse bicho aqui Tá meio fraquinho, né? Beleza? Bom, gente Vou continuar aqui O meu farm aqui E depois eu trago O vídeo só sobre essa cinta aí Os lugares pra você tá farmando Beleza? Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Valeu Aproveita aí pra farmar As suas armas aí Tá? Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Tchau Tchau